O inverno oficialmente já chegou e afinal, quem não gosta de saborear um bom vinho no friozinho? E a Anne Ferrari foi até uma exposição de vinhos para descobrir tudo o que acontece no mundo das uvas. A quarta edição do Salão Internacional do Vinho de Vitória, a Expo Vinho 2012, traz uma oportunidade única de você apreciar diversos rótulos de diversos países, mostrando suas peculiaridades, como a origem e o tipo da uva da bebida mais tradicional e sofisticada do mundo, o vinho. O que essa edição traz de novo? Traz muita coisa nova aí. Nós estamos com 62 expositores. Esse ano nós vamos alcançar a marca de mil rótulos de vinhos sendo oferecidos para todas as pessoas que têm o passaporte do vinho. Tem vinhos de 20 países e também nós temos aqui no evento uma ilha gastronômica, em que os principais chefes do Espírito Santo estão aqui, junto com os alunos que fazem curso de gastronomia, servindo prato, harmonizando com os principais vinhos da feira. A Vinos e Vinos, ela tem primado nos últimos anos por um trabalho especializado em vinhos de um nível maior, onde a gente busca trabalhar com vinhos tanto do Chile quanto da França, Itália, e sempre de um padrão de um nível médio para um nível alto. Espírito Santo talvez não é o estado mais grande para a venda do vinho no Brasil, mas é um estado muito importante. O vinho chileno está muito bem posicionado aqui. Em outros estados competimos muito com a Argentina, com a França. Por aqui, Espírito Santo, o Chile é uma celebridade. Somos uma vinícola que já tem uma posição no mercado há 17 anos. Hemos começado um trabalho no Brasil há 17 anos, e agora o Brasil é o principal cliente que nós temos no mundo. E desses vinhos aqui, Espostos, qual é o que você recomenda? Eu recomendo, por custo-benefício, aqui um Reserva Carmener e um Reserva Cabernet Sauvignon, e isso aqui, Gran Reserva. Esses três vinhos, que são ótimos para todo o público, para todo o consumidor. Um custo-benefício muito alto. A gente está há 17 anos no mercado, a Qualipor, ela representa os vinhos do Esporão, da Quinta do Grasso e da Quinta dos Mursas. A gente traz vinhos só portugueses. E o diferencial do vinho português é paladar. A gente tem o destaque, principalmente, para a linha do Esporão Reserva, que é a nossa linha carro-chefe da empresa, e que é a mais famosa também. Mas temos vinhos desde entrada de linha, como Alandra, Monte Velho, até vinhos de alta gama. O corte nosso sempre foi em frutas secas, azeitonas, a parte conserva e frutas secas em geral. E há um tempo, há um ano, dois anos atrás, a gente começou a trazer vinhos. Começamos com o Lambrusco e hoje a gente está com uma renomeada vinícola italiana, que é a Zonin. Vinícola Corta do Chile e a Fica-Sev da Argentina. Na Expo Vinhos você não encontra só vinho. Existem também aqui licores diferenciados. A gente está apresentando toda uma linha de vinhos também. E além dos vinhos, a gente está trazendo um licor que se chama White Africa. É um licor que é feito de creme, também de origem África do Sul. A gente sempre compara muito ela com a Marula, que é um produto de mercado mais conhecido. Mas ele é um produto muito interessante. Está no mercado agora, faz seis meses no mercado brasileiro, e está entrando com bastante força. É um produto muito bom e muito legal de conhecer. E como nós sabemos, nada melhor do que acompanhar um bom vinho é uma boa massa. Não é isso, Sérgio? É verdade. Um vinho hoje é muito bom você provar um bom vinho, mas a massa é um prato muito interessante que acompanha com vinho. Qual foi a sua especialidade que trouxe? Hoje a gente está aqui fazendo a degustação do sorrentino com damasco com queijo brie. Isso é um ponto muito gostoso. Também o ravioli de banana, que também é uma massa que acompanha bastante um bom vinho. A gente procura trabalhar uma massa mais com a qualidade, que a gente procura trabalhar a forma artesanal. A gente não tem larga escala, a gente trabalha hoje uma massa totalmente artesanal, para que não perca exatamente a essência italiana da boa massa. A gente procura trabalhar um bom vinho hoje em dia.